Olá meus nobres adefenses, a paz do Senhor Jesus, olha, sexta-feira chegou e olha, nós já estamos aqui com quase tudo pronto, quase tudo pronto para inaugurar neste sábado, neste sábado dia 20, então olha, grande sexta-feira, a expectativa já está aí realmente montada e neste sábado amanhã às 18 horas nós teremos a grande inauguração da ADERF aqui na cidade de Bom Barral eu quero lembrar para vocês, nós também neste domingo temos a grande santa ceia no dia 21, 21 de julho a grande santa ceia no templo sede às 9 horas da manhã, vamos conversar aqui um pouquinho está aqui o nosso querido Samuel, meu querido Ezequiel, meu filho, ô Glória, ô meu filho, olha, está chegando o dia, dia 20 a inauguração vai dar tempo? Vai, vai, com certeza, estamos aí dando o nosso melhor para poder estar esperando todos vocês aí no sábado nessa grande festa que vai ser a grande inauguração da ADERF Bom Barral, esperamos por vocês e nós saímos daqui 4 horas da manhã, não é isso Ezequiel? saímos 4 horas da manhã aqui de Bom Barral, nas obras a todo vapor, para nesta sexta-feira ficar tudo pronto olha o pastor regional aqui, pastor Rui Felipe, vem cá pastor Rui Felipe, pastor Rui, o que você acha pastor Rui? vamos encerrar tudo nesta sexta-feira, será que está tudo pronto? pastor, vai, 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 vai dar para encerrar tudo, vai concluir tudo e no próximo sábado eu espero por vocês muito bem, então faça um convite aqui Rui Felipe, que é mais pertinho, faça um convite para o nosso povo você que é o pastor regional, um convite especial ao nosso povo para estar aqui no dia 20 amém, você que está aqui na região de Bom Barral, na região aqui no Oeste são vários conselhos aqui compõem, Lourinhã, Torres Vedras aqui, tudo à volta de Bom Barral, Óbito, Caldas da Rainha você é o nosso convidado especial, venha daí, agora abriu a ADEF aqui no Bom Barral você que não tinha um lugar onde congregar, tem aqui, Rua do Comércio número 22 em Bom Barral muito bem, olha, então está aí feito o convite, está bom? neste sábado às 18 horas, estaremos aqui com a grande inauguração já está quase tudo pronto, mas eu vou mostrar para vocês, aqui está aqui o pastor Jaibe está aqui ainda uma turma trabalhando, uma turma saiu 4 da manhã e já outra turma já pegou hoje para nós realmente encerrarmos já estamos aí instalando o equipamento de som e assim por diante eu vou mostrar para você, vem comigo pronto meus amados, sexta-feira chegou está aqui os nossos obreiros aqui, já ajeitamos o som meu querido Diaco Samuel, você veio dar uma força aqui essa sexta-feira, dia 19, dia 20 a inauguração, o que você acha? exatamente, amanhã, sábado, às 18 horas nós estaremos aqui já para a grande inauguração estamos aqui nos preparativos finais, os retoques, o som, as partes do áudio, do vídeo também já estamos aqui tudo preparando para amanhã, sábado, às 18 horas está tudo pronto para a grande inauguração muito bem, está aí, já está pintado, não vou mostrar tudo para vocês aqui o placar, queremos colocar hoje ainda, eu creio que vai dar tempo já estamos aqui, já preparando o som o pastor Jaibe está trabalhando aqui, eu vou mostrar para vocês onde é que o senhor anda aqui, pastor Jaibe? muito bem, está aqui os irmãos pastor Jaibe, eu estou aqui fazendo, pastor Jaibe eu estou aqui na expectativa olha aqui, está aqui o pastor Jão, daqui a pouco eu vou falar com ele pastor Jaibe, a expectativa para o dia 20 é muito forte muito forte, é verdade e eu subi aqui a ladeira correndo, pastor Jaibe porque eu estou ficando velho mesmo mas pastor Jaibe, olha só falta um dia e eu não sei, pastor Jaibe, tem muita coisa para fazer ainda verdade, muita coisa para fazer mas nós estamos aqui com vontade de deixar tudo pronto e eu tenho certeza que Deus nos dará graça nós vamos conseguir é verdade, pastor Jaibe o que você disse para a equipe que saiu daqui 4 horas da manhã nós tivemos uma equipe que saiu 4 horas da manhã vocês já chegaram agora, aqui já pegou são os heróis, né? os heróis, é verdade parabéns pela dedicação, fidelidade, companheirismo isso é prova de que aquilo que nós estamos aprendendo todos os dias, nós estamos colocando em prática e eles estão fazendo isso, fizeram isso ontem é verdade, olha vou mostrar aqui aqui está o nosso crente presidente Marcos presidente Marcos você está aqui cuidando da casa de banho aqui em cima olha, é muita coisa será que nós conseguimos deixar esse banheiro pronto já para esse sábado? com fé em Deus já quero banhar antes de ir embora ah, eu também acredito nisso é todo vapor vou mostrar aqui para os irmãos aqui vai ter até banho também, né? sim, vai ter banho é chuveiro tem que ter chuveiro também olha ali, já está aqui a marcação já está colocando cerâmica vai ficar muito bom aqui muito bom mesmo o Marcos pegou de raiz presidente Marcos, você pegou de raiz o esgoto do esgoto a instalação de água tudo começou do zero essa casa de banho exatamente e agora estamos quase concluindo estamos quase concluindo muito bem então vamos lá vamos começar com o pastorzão ali pastorzão da DEF vamos lá me mostrar a casa a sala das crianças com os nossos irmãos pronto e de lá está mais claro nós falamos com os nossos irmãos aqui vamos lá a casa é a nossa salinha das crianças é muito bem aqui ó já está já está bem adiantado aqui né bem adiantado ô querido pastor Clériston nós ficamos aqui pastor Clériston até pessoal ficou aqui até duas da manhã até quatro da manhã foi muito serviço e o que você acha para dia de agora no dia vinte falta só um dia será que vai dar tempo? vai dar tempo tenho certeza disso pelo avanço e como a obra estava né para o que está hoje a gente percebe que essa turma realmente é um valente como o senhor disse são os valentes de Davi são os valentes que o senhor tem lhe dado e esses valentes estão capacitados pelo senhor pelo espírito santo para dar um avanço nessa obra e vai dar tempo sim meu pastor tenho certeza disso vai ser uma grande alegria assim como sempre tem temos visto a rir de Deus as demais adeptos que foram inauguradas não vai ser diferente é que vai dar tempo em nome de Jesus muito bem é assim que nós cremos trabalhamos até a madrugada o pessoal pegou a finco né e já temos muita coisa lá embaixo pronta a instalação agora a instalação o pessoal já está mexendo nas lâmpadas e vai ficar tudo pronto para esse sábado vai ser em nome de Jesus olha quero deixar aberto para você fazer o convite ao povo você que é o pastor aqui local convidar o nosso povo aí de todo Portugal até fora de Portugal que ainda vim para esse grande trabalho pronto meus queridos olha estou aqui nesse momento fazendo esse convite para você vir participar conosco não apenas da inauguração principalmente aqueles que estão aqui na Redondeza de Bombarral eu os convido para estar vindo à inauguração agora sábado dia 20 a partir das 18 horas mas também para estar conosco sempre juntos aqui abraçando essa obra esse trabalho porque como eu já disse outrora Bombarral é do Senhor Jesus e o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer nesse lugar se dermos as mãos nós vamos avançar cada um com essa virtude que o Espírito Santo tem nos dado para que o nome do Senhor seja glorificado pronto meus irmãos eu já aqui embaixo já aqui na nave vocês podem ver já está aqui pintado pronto muito trabalho como nós falamos aqui anteriormente mas se Deus quiser amanhã neste sábado nós estaremos inaugurando a DEF Bombarral com a permissão de Deus às 18 horas eu quero pedir aos obreiros todos os obreiros para vocês se movimentarem para estar aqui é um momento de grande regozijo é mais uma DEF sendo inaugurada aqui agora é completará a terceira igreja sendo inaugurada este mês de julho e nós estamos inteirando a sexta igreja sendo inaugurada este ano de 2024 seis igrejas inauguradas no ano de 2024 isso é coisa para Deus é algo inefável é algo sobrenatural é algo que somente Deus pode fazer e lembrando neste domingo dia 20 domingo dia 21 neste domingo dia 21 no tempo sede às 9 horas da manhã grande santa senha do Senhor você não pode perder aquele abraço do vosso amigo pastor Abraão Robson Ferreira até este sábado dia 20 às 18 horas aqui no templo da DEF em Bombarral um grande abraço fiquem todos com Deus fiquem todos na paz